É você limpar a casa e depois de alguns minutinhos ver tudo cheio de poeira de novo. Imagina você lavar a roupa, estender no varal e na hora de recolher, as peças chegam a estar duras de tanto pó. Hein? Se coloque no lugar das pessoas que moram nesse endereço que você vai ver na reportagem. Povo que mora no distrito de Bateias, em Campo Largo, que é obrigado a lidar com isso todo santo dia. Rua de terra já é precária e cheia de buracos. E para complicar, eles são vizinhos de quatro mineradoras. E reclamam que os caminhões das empresas só pioram o que já está ruim, né? Vamos ver a reportagem. A rua Francisco Gonçalves Fabrício, no distrito de Bateias, em Campo Largo, tem 5 quilômetros de extensão. No dia em que a nossa reportagem veio até aqui, a prefeitura espalhou na via cerca de 600 toneladas de saibro. Mas, geralmente, a condição da estrada não é essa. Com certeza, porque souberam que vocês viriam aqui. Mas eles fizeram só esse trecho de 100 metros, né? Daqui até a esquina. Se você seguir essa estrada adiante, você vai perceber a calamidade que está essa situação do pavimento. Aqui a gente não tem como colocar uma roupa para estender para fora, porque ela sai dura, suja, cheia de pó. Não tem como deixar uma janela aberta, porque entra muito pó. Esses dias até eu estava vindo com a minha família no carro. A gente tinha um caminhão parado já, porque o outro estava vindo. E a gente não viu por causa da poeira que estava grande. A gente foi tirar para desviar, achando que ele estava estragado, alguma coisa assim. Mas, na verdade, ele estava parado para o outro passar. E quando a gente tirou, a gente não viu por causa do pó. A gente quase bateu de frente com o outro. A região aqui de Campo Largo, olha a situação que está com esse caminhão passando o dia inteiro aqui na rua. É claro que todo mundo aqui sofre com a poeira que os caminhões levantam, mas principalmente os pequenos. E o Gabriel tem seis mesinhos. Como é que é? Quatro mesinhos? Como é que é respirar? Você já percebeu? Ele desenvolveu algum tipo de problema? Desenvolveu, sim. Ele, com dois meses, eu tive que levar ele no centro médico, porque ele estava com falta de ar. Atocou os brônquios. E ele veio embora com bombinhas, com antialérgico, anticorticoide. Então, dois meseszinhos eu voltei muito em pranto desesperada. Tenho mais dois meninos, um de seis, um de quatro, também, que desenvolveram alergias. Até uns tempos atrás, era duas, três vezes por mês, na UPA. Posava lá com ele, comprava remédio. E em casa tem uma farmácia inteira, hein? Não resolve, por conta do pó. Caminhões de quatro mineradoras da região circulam pela rua. As empresas e a Prefeitura de Campo Largo já chegaram a conversar sobre uma parceria para asfaltar a estrada. Eu fiquei sabendo, já que a Prefeitura tinha feito um acordo com a empresa, que é a construtora. A empresa dava mão de obra, a Prefeitura dava material. Só que chegou na hora do vamos ver, a Prefeitura voltou para trás. Nós tentamos contato com as mineradoras. Uma delas, a Mineração Pianaro, nos atendeu. A gente está disponível, se viesse algum asfalto para cá, de até ajudar, sabe? Tipo, ah, precisa de um caminhão, de uma máquina. A gente pode disponibilizar. Eu não posso acarar com tudo sozinha, sendo que existem ali o Morro do Cal, que tem um movimento muito grande ali. Às vezes, nós fazemos até o serviço por conta, quando existe uma valeta, um buraco. A gente precisa de parceria, e essa parceria não existe. Vamos até a Secretaria de Obras Viárias saber se há previsão de asfalto na Rua Francisco Gonçalves Fabrício. Segundo o diretor-geral, o asfaltamento na rua não está previsto no orçamento deste ano. Existe uma tratativa, sim, com uma determinada empresa, que estaria em fase de conversas, para a gente poder fazer alguma coisa ali. Ainda não tem nada sólido, concreto. Por isso que eu digo, é uma obra que custaria em torno de 4 milhões. Seria praticamente tudo aquilo que a gente tem disponível para manter investimentos na secretaria durante um ano. Essa empresa é uma das mineradoras? É, justamente. É uma das mineradoras. O ônibus escolar aqui, muitas vezes, não consegue passar. As crianças precisam ficar ali na frente, esperando o ônibus, no meio do barro, no meio do buraco. Então, assim, ninguém nos vê aqui. Fica um jogo de empurra, né? Ninguém se cotiza, ninguém se une. Talvez um esforço em conjunto para poder fazer alguma coisa que efetivamente resolva. Que drama, né, gente? Que drama desses moradores. Agora, sabe aquele ditado, nada é pior que não possa piorar? Nada é tão ruim que não possa piorar, é isso, né? Fala, né? Presta atenção. Porque os moradores de Bateias também reclamam que os caminhões das mineradoras não estariam respeitando os limites de velocidade. Os veículos pesados dividem espaço com pedestres, inclusive muitas crianças, que têm que ir a pé até o ponto, porque o ônibus da escola não passaria na rua. Há também situações em que cachorros de estimação teriam sido atropelados pelos caminhões. O pessoal tá na bronca, quer ver? Espaço carregado, carregado. Há uma velocidade de mais ou menos 40, 50, 60 por hora numa rua dessa aqui, que é 30, 20, né? Eu trabalho como motorista, eu ando aqui com um van escolar. Eu sei como que é andar devagar aqui. Se eu vejo uma pessoa, eu passo devagarzinho no pó ou na chuva, respeito, e eles não respeitam. Eles já acabaram matando o cachorro da nossa família, já dois, não foi um. Nós temos uma gatinha que também quase perdeu a perna. Dentro da minha casa aqui, as crianças às vezes acordam assustadas, porque eu moro muito perto da estrada. Então, aqueles estrondos batendo nos buracos é bem forte, sabe? A gente vê muito idoso passando aqui de manhã pra ir no postinho, pra ir pegar um ônibus, pra ir pra Campo Largo. E eles passam no meio do pó, passam no meio dos caminhões. Até quando vai ser isso? Até o dia que um caminhão dessas mineradoras matar um idoso aqui? Matar uma criança? Quando o Lucian Piquete conversou com a responsável por uma das mineradoras, ele questionou esse abuso da velocidade. O que será que ela disse? A gente tenta sempre falar pros motoristas e controla por meio dos tacógrafos a velocidade que eles andam. Não vou dizer que os nossos, às vezes, não ultrapassem, a gente também não precisa chamar atenção. Mas nós só temos oito caminhões nossos trabalhando. Existem os freteiros, tem gente então que vai por conta, pegar o material lá na saibreira. Existem os caminhões da prefeitura, existem os caminhões carregados de madeira, que são as carretas. Tá, vamos lá. Ouvimos aí as mineradoras, uma parte delas, né? Pelo menos uma que nos atendeu, uma, né? São quatro mineradoras, mas não são quatro prefeituras. Mas temos o lado das mineradoras, Eu imagino que uma resolveu falar, eu imagino que a opinião dela deve ser a opinião das demais. Ou parecida, né? Com um ponto ou outro ali que talvez possam discutir. Mas nós temos uma prefeitura que tem que olhar pra população. Pro bem da população. Aí o senhor vai dizer assim pra mim? A senhora vai dizer assim pra mim? É o seguinte, ô seu Jássio, mas as mineradoras, geram benefícios através de impostos pro município? E geram emprego? É verdade. É verdade. Só que nós temos que pensar na população que tá ali. Nós temos que pensar na dona de casa que tá ali. No dono de casa. Em quem esteja lavando a roupa, estendendo no varal, e que quando vai retirar a roupa do varal, a roupa tá dura, de tanto pó. Agora, nós estamos em pleno ano de 2023. É claro que há condição de resolver esse problema. Ah, mas disse ali o secretário, nós temos uma verba que se nós usar, vai resolver só isso aí, tem o resto do município. Conversa. Pessoal da mineradora, tenho certeza, das mineradoras, tenho certeza, se chamar pra uma reunião, vão nessa reunião. Tenho certeza não, eu não posso afirmar nada, porque eu não conheço também ninguém. Tô achando que vão, né? Tô achando que vão, eu acho que é o mais acertado, né? Prefeitura, marca uma reunião, conversa, traz uma comissão dos moradores, acha uma solução pra isso, faz esse asfalto, pelo amor de Deus. Aí é claro, né? Se com a estrada desse jeito, já fico preocupado aqui com a outra situação. porque se com a estrada desse jeito, já há uma reclamação e uma preocupação por parte dos moradores, dizendo que há excesso por parte de alguns motoristas de velocidade, que passam com uma velocidade acima do limite da via, com a via nessas condições. Aí eu já fico pensando, e se tiver asfalto? Acaba o problema do pó, e daí será que nós vamos ter problema de alta velocidade nessa estrada? Mas nós estamos em 2023, nós temos sinalização, temos lombada, não é verdade? Não se visualiza ali, tem bem que tenha uma calçada, né? As pessoas têm que andar no meio da rua. Não tem calçada, olha aqui, ó, tá vendo? Um cadeirante, já pensou? Uma pessoa de bicicleta, o pedestre, hein? Nós precisamos urgentemente, e aqui eu quero me colocar ao lado da população que mora aí, nessa rua. Claramente, claramente, vamos formalizar um encontro, vamos fazer uma parceria, e vamos resolver esse problema. Não é fácil viver desse jeito, hein, não. Se coloque no lugar dessas pessoas. Exato, e existe uma condição também de saúde pública, as pessoas passam a ter problemas respiratórios, além do risco de acidentes, enfim, uma série de situações que acabam refletindo também na prefeitura, que poderia ser uma economia, as pessoas não precisarem do posto de saúde por causa de problemas respiratórios, né? Então, é necessário equilibrar isso. Então, acho que a prefeitura deve realmente buscar essa coordenação, né? Buscar coordenar como isso poderia funcionar melhor, tanto com a execução desse asfalto, ou da massa asfáltica necessária ali, como também da forma das pessoas caminharem, ou seja, e que haja também uma calçada, uma proteção para as pessoas para que funcione bem, né? Afinal de contas, disseminadores, como disse, geram impostos, riquezas, empregos, claro que sim, mas não podemos esquecer que existem pessoas que estão nesse meio de caminho sofrendo com isso, né? Isso mesmo. Vamos continuar acompanhando essa história aí. Qualquer novidade, se alguém quiser nos procurar, nosso telefone está aí da produção 999261598. Procure aqui a produção da Rica Record TV, do Balanço Geral, Prefeitura de Campo Largo, que estamos à disposição. Doutora Lissandra!